Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei Que você é mesmo Qual é a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas